Hoje eu vou falar de uma técnica chamada Delta Lift, que é a diferença das outras técnicas que a gente usa uma quantidade menor de preenchedores para promover um efeito lift natural, sem precisar daquela cara que está preenchida, muito volumosa, para fazer um efeito de sustentação. E a queixa dessa paciente é isso, é perda um pouco da sustentação aqui da região malar, a queixa da flacidez aqui, já evidenciando esse suco naso geniano, mas ela não quer ficar com a cara gorda, ela quer um tratamento que tem um efeito natural, que estimule o colágeno dela, sem ela precisar ficar com o rosto muito volumizado e muito realçado. Então eu vou fazer essa técnica chamada Delta Lift, em que a gente usa poucos volumes de preenchedores para promover essa sustentação. É claro que o tratamento é personalizado, as áreas de sustentação vão muito de paciente para paciente, você vai fazendo os ângulos e avaliando para fazer a sua marcação ideal, quais são os melhores planos de tratamento, uma técnica nova que veio para a gente promover um resultado bem natural para esse paciente. Realizo o tratamento com cânula, que facilita a minha aplicação. Então, olha, ela ainda continua com uma perda nessa região sub-malar, então eu vou fazer mais uma aplicação para a gente conseguir dar mais uma elevação, a sustentação e sustentação nessa região. Então, essa é a técnica do Delta Lift, que a gente usa pequenos volumes e já faz uma grande diferença. Os resultados vão ficar progressivos, ao longo do tempo ela vai percebendo que a pele está com uma textura melhor, deu um estímulo de colágeno, a qualidade da pele melhorou e ela conseguiu tratar da flacidez sem ficar com o rosto muito volumizado. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.